E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar Gift Card e colocar cash no joguinho Falou em Gift Card e cash em jogo é na Rei dos Coins Link na descrição E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar Chega a hora de você conhecer a Rock's Energy Que são energéticos de sabores variados Inclusive tem dois sabores meus O Laranjada Larapia e o Confusão Larapia Com 15% de desconto Se você usar o cupom Larapia em toda a linha Rock's Então já sabe, tá querendo economizar E pegar energético de diversos sabores Só no Rock's Energy Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista Só usando as camisas do SMzinho Que estão sendo confeccionadas pela loja Loja.com.br Barra SMzinho Já entra e fica de olho em todas as coleções Lembrando que a gente sempre tá renovando E não perca nenhuma promoção Já clica aqui na descrição pra ficar ciente Re-iniciou? Já, já tá rolando já Então vamos embora, vamos lá Vamos ganhar Mas se quiser eu reinicio aqui A partida Se você reiniciar, Fabio Vai ganhar Ó, o jogo é outro aqui O jogo é outro O jogo é outro O jogo é outro O jogo é outro Calma, ninguém caiu A senha é 24 Porque eu tava matando Calma, ninguém caiu Eu só fiz Só reiniciar a partida É só ganhar PC, PC, PS5, Xbox Series X Tô doido pra votar pro Jiu-Jitsu Não quero colar Que o jogo fica bom, véi Caralho, o jogo tá mal assim mesmo A pancada do caralho, Fabio Eu fiz só uma feridinha Tô uma feridinha Até pra fazer força nele Dói, véi A pancada foi Tá parecendo mais furuco Do que pancada Tá nem podendo ficar de quatro, né, Vitor? Trabalha nesse setor não Rapaz, ô Joel Eu vi aquela Aquela mini play Que você mandou Capete Rapaz, um negocinho ali Oba serena Brinca não Aguentava ali, Vitor? Dá pra mim não Tá brincadeira ali Tá pesado Vamos, Fabio Vamos jogar sério Bora, pô O Bahia caiu Os cabos estão aqui já, Fabio Os cabos estão aqui já, Fabio Os cabos estão aqui Eu percebi Depois por ele É mais bizarante, pô Eu ainda estou vivo, Fabio O rapaz me... Pega no chão Eu não sei se vai se arrumar De passeio assim você Vitor, estou aqui, Vitor Estou aqui, Vitor Estou aqui Eu queria, Joel Mas... Eu percebi Eu ia rever um cara ali, pô Explosivos armados Ativem quem chegar perto deles Estou avançando e venda aqui Suporte para assalto? Eu sou o homem de bem Trabalho com assalto, não Fica isso aqui, hein Joel Joelzinho, perlau, Joelzinho Oi, 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 oi O chão, o Gama, o Carioca aqui Aaaaaah Bora, Bio, bora, Bio Tá bom Tá foda, velho Tem Carioca no servidor, velho Mete bala, pô O caba nem falou nada Caralho, o caba tá atirando em um Outro filho de rapariga da casa do caralho Mira no cara e mata Incrível essa tecnologia de morte A Badebaia é muito parecida com a do chave Pera só essa mira aqui, velho Caralho, tem que matar Ô, meu irmão, tem que matar muita gente ainda Todo mundo fala isso Até eu comecei a achar também Depois que todo mundo falou Que dificuldade, velho Pera aí, Chavinho Pra cá Caralho, os caba estão Acabando perto daquela desgraça É, por isso que eu fui me esconder atrás do carro Tá bom, tô chegando aí Caralho, me ajuda aqui Levou, foi de caixa, velho 10 segundos, consegue com você? Nossa senhora Para, Bio Para 13 12 10 9 É mais não, velho É mais não, velho É mais não, é mais não É mais não 5 segundos aqui, tá não Cadê o tempo? Essa hora eu consegui entrar A hora que foi você Lá ele Lá ele Já tem vaga aí Tem mais 64 Tem jeito pra caralho pra jogar ainda, velho E aí, Wilbur Wilbur Wing Nas costas aí, ó Valeu, 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 valeu Valeu pelo cu, velho Ah, não, 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 não Caralho Caralho Vá se fudeu, Jett Vá se fudeu, Jett Sim, filha da puta Vá se fudeu, meu irmão Gebedaia Me mama, Gebedaia Nossa senhora Caralho, mamba O caba tá desarmando O caba tá desarmando aqui Caralho, o Max Lave ladrão, velho Você quer mandar uma cerveja? Obrigado, Andrei Obrigado, não precisa não, porra Segura aí, segura aí Deve morar longe pra caralho, viado Ela não pode falhar Tô chegando, bota Tomei, tomei Tomei Eu vou Eu quero ver sim, quero ver sim, Andrei Joel, eu vou chegar Meu irmão, tem tentinho aí Você precisa levantar Valeu Dá pra mim que não tá aí Agora tá perigoso Eu fui ver se eu subir nesse Bora lá, jogado Ah, relaxa, pô Fica tranquilo, Will Tá puxado Joel Aí, tá aí Vamos, vamos 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 pegar tudo Aí, eu só queria Só uma mira melhor, saca? A RM68 lá É Essa gente, inclusive, incomoda Tá Aí, tem que matar Pra mudar a mira É Não tem que ser personalizado aqui Não tem XP não, eu acho Olha, depois Que saco socho Toma aí, ó Que saco socho Bora, 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 bora Levanta, pô Toma aí, do Gama De novo, otário Caralho, velho Tinha três caras na minha frente Filha da puta Do Jett Ele mira em mim, velho Se quiser rever o SEMizinho É só uma caixão de tempo, tá? O SEMizinho tá longe, velho Tá, né? Tem um médico aqui, ó Ah, tá de sacanagem Os caras desativaram ainda isso aqui Nas cortes, nas cortes, nas cortes No prédio, nas cortes Valeu Já fugavam A gente tá em 50% A gente tem que explodir esse negócio Cara, minha bala tá acabando Mas não conseguiu avançar não, velho Tem muita gente lá, velho Fui no Niki, não tá se movendo Eu vou lá, foda-se Posso morrer? Posso, velho Caralho, eu tava dependendo do tanque Você vai morrer, Fábio Você vai morrer Tava dependendo do tanque Filha da puta Pudiu Rapaz, tô matando mais do que a desgraça É isso? Eita, café É difícil, hein? Eu tô no ponto bom aqui Tô matando pra caralho Mike, precisa de fogo A volta, chega né, Fábio Tipo, rança, certo Gostei, velho Olha, tem um cara que tá fedido Tô pra cair lá Bahia, bahia Pra tu chegar aqui, Vitória Eu tentei, Fábio Mas isso é elemento Tá ligado a Xuxa quando falou Pro cara atravessar a rua Olhar pro outro lado Tudo limpo Eu olhei pro outro lado Mas não vinha carro não Vinha tiro mesmo Os amigos não vinham não Os amigos estavam mortos, Joel Caralho, velho Aquela Duda Nossa senhora Não vá pra Duna não Não vá Não vá pra Duna não Já tá você vivo, Joel Não vá pra Duna não Aquela Duna ali Tá diferente, pô Perigo da paz A gente tem que defender Na direita ali Tá difícil, viu Não A gente tem que atacar Tô indo lá na Aquela Duna ali na direita Eu vou vadir, viu Nossa, tem três caras ali, Viand Puta merda, velho É três patas ali Tá perigoso Mas tô muito bom com essa arma, bicho Pabllo, o teu potencial, Fabio É só não explorar Porque você não usa droga É, M é útil Caldo Bahia aí Bahia liberou a mira Tá funcionando, viu Tá Apareceu aqui, né A partida É, toda XP É, time É, time Personalizar muita coisa na partida A virta ele Tira o XP, treino Mas só o TIC que tá de boas Ó, aqui eu faço o TIC que tá de boas Ó, aqui eu faço o TIC que tá direito No chão Pega aí, pré-terrestre, pai Ela é pouca, cara A K-24 Vai aposentar ela Que é isso, rapaz Deixa eu voar de paraquedas Viu aí, porque eu não quis RM Não, mas é pela beirada aqui É pela beirada, amigo Que que nem papa Ninguém tem um beacon não pra deixar aqui Ah, o sniper lá no outro lado ali O beacon É, 20 bala, velho Acho que logo ele pega um loadout de bala Eu acho Aí melhora De muito longe assim também é foda Aquela sniper, né, velho Que que pariu Quero derrubar aquele negócio ali O demon não consegue acertar não, favor? Um segundinho Ah, você tá falando isso aqui, aquilo ali, é? Ah Bom, vamos ignorar, né? Ó, tem um sniper ali, pega ele Não, não, favor, tô do metralhador Vai ser sniper? Tô Levanta, filho O carro é do meu lado, velho Já, o Joel, os caras não... Que lado você tá, Joel? Tô lá atrás, no pé, aí, pô Procura pro senha, me dê, Michael Você ficou com senha, pô Ah, rapaz Isso é só... Isso não, você acaba... Caralho, John, vai tomar no seu cu Não tem nada, foi pra ter Não tem nada Deus, desculpa Obrigado Eita, boba, sério Tem a peste do zé Caralho Tô abaixado aqui, meu irmão Tô abaixado aqui, tô abaixado Caralho, eu tenho um cu, né? Ah, não, tem mais um Vocês tão muito longe pra ir curar aí, velho Tá difícil, velho Tá foda, não Eu preciso, eu preciso matar gente Tem tanque aí, né? É Que é isso que é que eu vou usar, que é que eu vou usar a sniper, velho Se você quiser matar pouco, Victor Ué, eu vou usar a sniper porque o negócio tá difícil aqui, velho Cara, dá pra pedir carro não, só nesse modo, né? Foda, tem correndo Ah, ele é caro, mas tem alguma coisa dessa porra Joga a corda no tanque e taca C5 Sério? Eu tenho C5? Tem ou não, pô? Tem? Isso aqui é o quê? É uma bomba, né? Não sei que bomba é Não vou deixar os caras morrer aqui, hein? Isso aqui é C5? Não, né, pô? Isso aqui, ó Isso aqui, ó Nas costas aí, ó, os caras chegando, ó É isso, é? Oxe, é precinho Ele jogou um celular lá embaixo, pô, que viagem é essa? Tem 35 em cada lado, velho RM, deixa eu jogar cá, é cá, pô? É boa ela, velho Vamos falar também, tá? Passa pra caralho Também Vamos, cada um está achando o seu Eu vou até ele ver Aqui, você está perto de mim ainda, velho Você não está acertando alguma cara, hein, ó, Vinicius Você tem que liberar ela, já, velho Eita, pô, então Tem que ser um homem, entendeu? 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 É, eu acho que libera ela, não leva É, tem que estar no passe de batalha Nível 18, eu acho, no passe de batalha Aqui é pangaré demais, aí, cara, tá capé Vou ter que me matar, velho Não matou não, só me machucou Três nokia, derrubou o pang, fogo a feita Aí, cara, está muito panga, velho Qual? AEK Victor, vai na calma, pega a RM, se tiver ela, desbotou a RM Tá mal, já tá mal, Vinicius Vinicius, eu vou ter que... Vinicius, eu vou ter que... Opa Acabou Eu não queria, não, fala Por que a gente vai avançar nesse aberto, velho? Já sei, fumaça, joga a fumaça ali Tem fumaça aí, velho Não, não está em falta Isso aqui é fumaça, deixa eu ver Eita, na frente, acabei de ler Acabei de ler Tô recarregando É, pô, a gente já tem mais de 64 vagas aí, ô Ô, Alu Servidor de 128 Vou fazer a cauda desse cara aqui Ah, só para o cara destruir o tanque ali Só quer fazer uma cacada aqui, velho Fica recarregando Aí, avança Caramba Caramba Não acerta, velho Nossa senhora Estou ali atrás do tanque, o tanque sumiu Covardes, fico escondido atrás da peste de um montinho, só atirando Bicho, foda que eu quero ir para a ação, velho Eu quero liberar essa... Essa... Essa arma aqui, velho Vou pro meu... Meu esquadrão Boa esquadrão Tem que liberar a mira, pô Essa merda aqui, velho Enquantaria hostil, 130 metros Tem que liberar a... A mira do negócio Tô indo aí, tô indo aí, filho Tô indo aí, filho Mas tá perigoso Fica tranquilo Posso ficar? Você Eu disse a você Não quer acreditar? Ok O nome do server é Imundo, ele tá com senha Olha no título da live Alô Se você é extremo aí, ela tira um saco Vamos avançar aí É vivo, é vivo, é vivo, é vivo É vivo, é vivo Eu tô... Eu tô ruim, velho Eu tô ruim pra caralho, velho Porque Imundos é bloqueado, né? Calma, Alô Tá rolando a tempestade de areia aí Tem? Tempestade de areia É... Agora... Tempestade de areia é bom, Fabio Os snipers não vão enxergar a gente, Fabio Nem a gente enxerga ele, entendeu? Como é que o cara... O cara sai pra andar sozinho, anda não? Mas... Mas, Fabio, a gente já não tá enxergando mesmo Pode entrar Tem vaga aí, gente, ó Tá trinta e oito, trinta e sete Então... É meia quatro, meia quatro Total aí Quê? Tô indo aí, Vi Tô indo aí, Vi Tô indo aí, Vi Vai jogar? Essa porra Não ia falar não, mas o jogo é bonito também Ele é bonito, ele é bonito Ele é bonito Ah, preciso recarregar Tá doideira da peste aqui dentro da tempestade, Vi Boa Giovanni Se você não tivesse me dito isso aí, eu não saia, eu não ia saber não Vai é mesmo, não fica vermelho não, os caras ligam Mas dá pra saber que ele tem inimigo Tá doideira da peste Boa Tô indo, hein Nossa, a visibilidade tá ruim, mas tá bom, né? É, tá ruim, mas o tanque me achou, né? Nossa Quer dizer, também o tanque meia chua aqui, Gabi Tá ruim, mas pra meia chá tá bom Meia chá, você é bom Caí, caí, caí Caí, caí Caí, caí Eu também caí, homem Mas como é que tem que saber... Mas como é que tem que saber se posicionar, Ótomo? Como é que a gente vai se posicionar no meio do deserto? Me diga aí, meu amigo. Tudo aberto, velho. Só tem duna. Tem que avançar e é... Ah, tem um tanque ali. Cadê os engenheiros para destruir o tanque? Então, agora eu não sou mais dinheiro. Pegaram a corrida para... Para Paulista. Estou no ar, estou no ar. O ponto de respawn, velho. Obrigado, moleque. Diretivei as armas dele. Vou fazer um AKK de usar o gancho aqui e meter o sarrafo no tanque. Se der errado aqui é culpa de quem falou aí no chat. Que habilidade eu tenho. Não ficam sem drogas. No momento que você segura aí, é bem fofo. Ó, ó. Ó, velho. Ele vai enfiar o tanque, sou eu. Ô, não. Tomei no cu. Vai lá, Joel. Boa, Joel. Vai. Atira nele. Vai, Joel. Tomei foguete na cara. Joel, estou chegando lá, Joel. Estou chegando lá, Joel. Estou doido, Joel. Estou doido. Eu passei a play aqui. Puta que pariu, velho. Não pegou nele, velho. Tu pegou no tanque. A cordinha é curta, porra. Vai, Joel. Vou destruir esse tanque. Joel, 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 Joel. Pera aí, vou destruir o tanque. Não, pera aí. Fica aí, Joel. Eu quero colar em você. Atir o tanque aí, né? Estou chegando. Os caras estão morrendo, velho. Quero passar uma play doido aqui, meu irmão. Cadê o tanque? Ah, não. Eu destruí o tanque, velho. Eu destruí o tanque. Eu quero chegar, velho. Você tem que estar ali, velho. Ah, não, gente. Eu tenho habilidade, o ilustre. Só confiar, velho. Rapaz, Joel, me deixou morrer, velho. Joel, me deixou morrer, velho. Deixa eu te ajudar. Eu não vi os amigos do lado, não, porra. Eu te levantei, Joel. Porque eu gritei, Joel. Rapaz, Joel. Eu tava morto, rapaz. Rapaz, Joel. Abandonou o time, hein? Quem te levanta? Não para, não. Não para não, não é brincadeira, não. Eu não tô vendo nada. Não morre, amor. Não morre, amor. Tô chegando aqui, hein? Vem pro caralho, em cima do gorro, hein? Pessoal meia. Tem snap pra caralho. Vou chegar na Bahia. Eu morri. Eu morri. Granada mata na hora. Tem que levantar o dinheiro, porra. O bichão tem que avançar, velho. Vou embora. Posso te ajudar. Tinha dois, é, velho. Porra. O Paraguai matou um rapaz e o rapaz me matou, que viagem. Só tem o B lá. Vou reviver os caras aqui. Olha o sniper ali. Eu não tenho como acertar não. Alguém perto de mim poderia me salvar, meter a mão em mim assim. Não tem como. Tá puxado, Fábio, tá puxado. Joguei pra caralho agora no final, só revivência, véi. Só revivência, mas o time não ajuda não, pô. O que foi? Não tá dando, pô. Os caba tão... Pô, tipo, porque a gente aumentou o ticket pra trás de que nem que a gente vai ganhar, pô. Tá na vez da peste. Depois desse dia foi só teia o C3. Olha a teia que eu joguei nila aí. Isso aqui é pra justamente durar mais pra ti. O time masculino venceu, tem o C3. Olha a teia. Agradecer meus meninos. Tu entrou, chegou a entrar ou alô? Tchau. Tchau.